Música Estamos de volta no 6 horas notícias ao vivo, agora são 6 horas e 23 minutos em Manaus e hoje eu recebo aqui nos estúdios do 6 horas notícias o doutor Marco Aurélio Schoi, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas. Bom dia doutor. Bom dia a todas e a todos. Doutor Elso Ribeiro, cientista político, obrigada pela sua presença doutor, muito bom dia. Bom dia aos telespectadores, ao meu presidente, a todos aqui. Olha, hoje a gente repercute aqui com o doutor Marco Aurélio Schoi, doutor Elso, a questão dessa crise penitenciária no sistema penitenciário do estado do Amazonas. Doutor, agora a última informação que nós tivemos é de que as famílias dos presos não serão indenizadas. Isso foi um anúncio feito ontem pelo governador Wilson Lima, mas o que a gente percebe é que eles estão sob a guarda do estado. Por lei, essas famílias teriam que receber indenização? Primeiramente, nós da OAB emitimos nota na terça-feira pela manhã sobre esse lamentável episódio ao qual classificamos como uma tragédia do sistema prisional do estado do Amazonas, mais uma tragédia do sistema prisional, né? Lembrando que em 2017 nós tivemos 56 mortos e ontem, por dado corrigido pelo estado, foram 55 mortos, né? Inegavelmente, essas pessoas, elas estão sob a guarda do estado, elas perderam momentaneamente a liberdade, né? Elas não estão autorizadas a perder a vida, sua integridade física, né? Então, naquele momento, elas perderam apenas a liberdade. O estado tem o dever de garantir a vida nessas pessoas. E a partir desse momento que as pessoas morrem, nessa tragédia, né? Nesse verdadeiro massacre ocorrido no sistema prisional, há sim o dever do estado de indenizar as famílias. Diferente do que aconteceu em 2017, onde, e aí registra-se que as famílias de 2017 ainda não receberam a prometida indenização, mas a Defensoria Pública organizou, inclusive, à época, o defensor público hoje vice-governador do estado. E aí, isso até teve uma repercussão de campanha, mas era uma atuação como defensor, um combativo defensor público, inclusive. Havia uma tentativa de que o estado celebrasse um acordo de 50 mil reais por família. O governador ontem declarou que não tem recursos para fazer, não é que o estado tenha se isentado de responsabilidade, não é isso, mas a fala do governador é de que o estado não teria recursos financeiros para isso, né? E aí as famílias devem ir à justiça, devem procurar a Defensoria Pública, porque me parece que a maioria não tem condição de custear um advogado privado, mas podem buscar os advogados privados e promover a ação contra o estado do Amazonas, né? Justamente por conta dessa falha na garantia de proteção à vida que essas pessoas teriam dentro do sistema. É de se estranhar, né, doutor Elson? O doutor Schoy falava aqui a questão do vice-governador, que era um defensor público muito bom, inclusive é um defensor público muito bom. Na época, defendia muito a questão de que os presos fossem indenizados, né? Ia para cima do governo, de fato, e hoje como vice-governador, né? A gente não vê aí essa atuação, o governador ontem anunciou que não há possibilidade de fato de que as famílias recebam essa indenização. A gente acaba aí, há um contratempo aí, não é verdade? Eu corroboro o que o presidente Schoy falou, os presos, é bom que a sociedade entenda, eles perdem a liberdade, os demais direitos continuam, quase todos os demais direitos permanecem. E o Estado é responsável pela guarda deles. O que eu observo, eu faço o couro com a carta emitida, não só pela Ordem dos Advogados, como também pela Pastoral Carcerária, dificilmente o Estado erra, ele faz escolhas. E ele faz escolha de evitar, de excluir as pessoas que estão no sistema prisional. Ainda ontem, a Associação de Defensores Públicos Federais emitiu também uma carta dizendo que os presos que tiveram a sua vida ceifada têm direito à indenização. E às vezes, há um discurso quando se está em um determinado lugar e quando se muda de lugar, o discurso muda também por conveniências. Mas eu acho que não é o governador que vai dizer não tem direito, os presos têm direito sim, porque o Estado está aguardando aquelas pessoas e, portanto, cabe talvez ingressar judicialmente cobrando isso do Estado do Amazonas. Doutores, isso foi repercutido não só em todo o Brasil, mas na imprensa internacional, como nós mostramos agora há pouco, inclusive na Câmara Federal. Deputado Federal Alberto Neto mandou um vídeo para a gente, foi isso, produção? Vamos botar aí na tela? O Amazonas passa por mais uma problemática do sistema penitenciário, mais um massacre. Entrei com a pauta pedindo a comitiva, por visita oficial, aos presídios do Amazonas. Quero fazer essa integração do governo federal ao nosso sistema penitenciário para levar recurso, entender quais são os problemas. O preço do Amazonas é o preço mais caro do país e não tem dado resultado esse sistema privatizado. Temos que discutir. Abrir uma frente parlamentar mista para justamente trazer essas discussões. Queremos levar soluções para o nosso país. Não tem como organizar a segurança pública se a gente não organizar o sistema penitenciário. Líder de facção criminosa não pode comandar o presídio. O Estado tem que fazer o seu papel. O preso tem que estar na cadeia, pagando a sua pena e trabalhando para pagar as suas custas. É para isso que nós vamos lutar. É para isso que a frente parlamentar vai entrar em ação. Ele está falando aí que na próxima sexta-feira, dia 31, os deputados devem enviar aí uma comissão para vir visitar os presídios do Amazonas. A preocupação também no âmbito federal. Eu lembro que há dois anos atrás já ocorreu algo até muito parecido. com um número de mortes muito parecido. Eu entendo que isso não ajuda na imagem do Amazonas, na imagem do Brasil. Nós acompanhamos anteriormente na tua reportagem jornais do mundo inteiro noticiando essa tragédia ocorrida aqui no Amazonas. Eu fico imaginando, nós temos um potencial turístico fantástico. Quem vai se habilitar a visitar o Amazonas vendo uma notícia dessa? Isso é lastimável, de fato. É lastimável, de fato, doutor. O deputado José Ricardo também discursou ontem na Câmara Federal, diante desse quadro alarmante. O deputado encaminhou requerimento, solicitando da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados a realização de diligências no sistema penitenciário aqui do Estado já marcadas para os próximos dias 6 e 7 de junho. com a presença confirmada do presidente, deputado Hélder Salomão, do PT, presidente do PT, para que os parlamentares tomem conhecimento dessa realidade e também possam somar forças na cobrança para que o governo federal resolva os problemas da segurança no país. Vamos ouvir. Obrigado, senhora presidente, parlamentares. Boa tarde. Quero aqui lembrar o que aconteceu lá em Manaus, onde mais de 50 presos foram assassinados no sistema penitenciário. Tivemos 15 presos no domingo e na segunda-feira mais de 40. E as notícias de que outras pessoas tinham sido assassinadas em vários bairros, a mando de comandos de facções, de organizações criminosas, do tráfico de drogas. Na verdade, é assim, há um descontrole geral em relação ao sistema penitenciário no Brasil e no Estado do Amazonas. Então, há uma necessidade urgente de uma intervenção nessa área. O governo federal não pode ficar inerte. Até agora, o Ministério da Justiça não teve nenhuma ação, nenhum planejamento, nem nenhum trabalho voltado para mudar essa realidade do sistema penitenciário e da segurança pública no Brasil. Lá no Amazonas, o povo está clamando por segurança, por tranquilidade, e o governo federal faça investimentos urgentemente. O próprio governo do Estado também tem um comando em relação ao sistema penitenciário e da segurança pública. Eu encaminhei para que a Comissão de Direitos Humanos possa realizar uma diligência e visitar o sistema penitenciário nos próximos dias para que esta casa tome conhecimento e também possa somar nesse esforço, nessa cobrança, que o governo federal possa resolver os problemas do sistema penitenciário brasileiro. Peço que o meu discurso possa ser vinculado na voz do Brasil. Obrigado. A gente vê aí, né, doutores, o pedido de reforço do governo federal e o pedido de uma ação mais rígida do governo do Estado em relação a essa questão do sistema penitenciário no Amazonas, né? E a grande reflexão que fica é que nós tivemos uma tragédia similar em 2017, com 56 mortos, uma tragédia agora em 2019 com 55 mortos, e a grande discussão é o que evoluiu de 2017 para 2019? Ou seja, mostra, como diria o ministro Moro, um certo descontrole do Estado com relação ao seu sistema prisional. A OAB, em 2017, ingressou com duas ações, uma ação civil pública na Justiça Federal pedindo a rediscussão do contrato com a Humanizare, a questão de concursos públicos para agentes penitenciários, que o Estado apresentasse um plano para o sistema prisional. Até hoje, nós não temos uma resposta dessas ações, mas fica a questão do poder público, né? Deve haver um investimento, uma intensificação de investimento em inteligência, em comunicação, né? E que essa tragédia, ela seja um aprendizado para o Brasil, porque a sistemática desta tragédia de 2019 é diferente da 2017 e diferente do que foi visto no país, porque não houve aí uma rebelião, reivindicações, nada. Foi um movimento silencioso dentro das celas. E isso pode voltar a acontecer, não apenas no Amazonas, mas no Brasil. Lembrando que o evento 2017 aqui desencadeou também rebeliões em Roraima, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, e em Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Então, será que esse movimento dessas últimas 48 horas vão ter também repercussão nacional em outras unidades? Então, nós vamos ter que aprender com isso também. Doutor Elcio, você só acredita que isso possa repercutir negativamente aí para o governo do Estado, não só a nível nacional, como a nível internacional, esse descontrole diante da situação carcerária no Estado do Amazonas? Com certeza. Só voltando ao que o presidente Schoi colocou, quando nós observamos o quanto é investido em percentual na inteligência da segurança pública, você vai ver que não chega a ser 1% do que é investido na segurança é destinado à inteligência. Eu acho que tem que ter um reforço forte dos Estados, isso não é privilégio do Amazonas. Agora, a imagem do Estado do Amazonas sai manchada, evidentemente. Eu até questiono, porque essa tragédia se deu no final de semana agora e na sexta-feira houve um seminário no qual participou, foi palestrante o secretário de Segurança Pública, de administração penitenciária, Coronel Marcos, e ele não reconhecia, o Estado do Amazonas não reconhecia as facções criminosas existentes, pelo menos oficialmente. Eu sei, você sabe, o presidente Schoi sabe, o Zé Perec até sabe, que existe sim no Amazonas Família do Norte, ADA, Comando Vermelho, PCC, e não reconhecer isso, eu acho que é querer tapar o sol com a peneira. Então, a gente tem que começar reconhecendo erros que cometemos e seria o primeiro passo. A gente tem mais um deputado federal aqui, agora Marcelo Ramos, disse que não é hora de oportunismos, né, doutores? Ele propõe que a Câmara Federal possa aí propor emendas para a reorganização desse sistema penitenciário aqui do nosso Estado. Vamos ver o que o deputado falou. Eu penso que o que aconteceu nos presídios do Amazonas é mais um sintoma de uma crise de autoridade que a gente tem vivido nesse governo. Mas, penso, por outro lado, que não é hora de se aproveitar de uma tragédia para tripudiar sobre o governo ou para encontrar culpados em relação ao que já acontece nos nossos presídios há muito tempo. O que é preciso é um planejamento sério que passa por ações de inteligência, que passa por investimentos e infraestruturas no sistema penitenciário. E a nós, da bancada federal, cabe contribuir com isso, a partir dos ministérios, a partir de emendas, para que o nosso sistema penitenciário seja reorganizado e a nossa estrutura de inteligência possa prever crimes como esse. Doutores, é sempre a questão administrativa. Ontem, a gente mostrou um levantamento de que um preso hoje chega a custar quase mais de 4 mil reais no estado do Amazonas. E o ministro Sérgio Moro também disse que o que ele queria, de fato, é que o nosso sistema penitenciário, não só no Amazonas, mas em todo o país, fosse semelhante ao sistema penitenciário americano. Os presos, o ministro disse que os presos tinham que trabalhar dentro dos presídios, que a gente tinha que ter um sistema diferente. 4 mil reais? Um trabalhador não ganha, em um salário mínimo, mil reais, em média? A ideia do ministro é interessante saber que nem sempre as soluções escandinavas servem para um clima equatorial. Então, acho que ele está defasado em relação ao nosso sistema prisional. É claro, é necessário uma reforma urgente. O problema é, os presos teriam condições, são oferecidos a eles, presos, condições de trabalho? A gente tem que começar aí. Então, a gente observa que é uma escolha de estado. E quando eu falo escolha de estado, não me refiro apenas ao estado do Amazonas, não. É mais do que governo, é um projeto para o sistema prisional futuro. Agora, impressionante essa discussão de investimento em inteligência e tecnologia. Se o cidadão que está nos assistindo agora, tentar, quem já não teve dificuldade de fazer uma ligação de celular, de fazer com que a internet funcione, mas dentro do presídio, curiosamente, de conhecimento geral, que as pessoas conseguem se comunicar. E essa tragédia tem uma relação com a comunicação muito importante, porque foi uma ação orquestrada em várias celas ao mesmo tempo. Então, houve comunicação, há comunicação com o mundo exterior. É inadmissível que não tenhamos bloqueadores de celular, que já se fala disso há bastante tempo. E esse investimento de tecnologia é importante. Eu também acredito que, e a sociedade clama muito por isso, que haja a iniciativa do trabalho por parte do preso. A sociedade também não gosta de saber que está pagando quase 5 mil reais por preso. O dobro da média nacional de custo de presos. Eu já ouvi até brincadeira de que as famílias vão adotar um preso. O programa adote um preso e a família recebe os 4 mil reais para tomar conta de um preso. Mas brincadeiras à parte, o momento não é para brincadeira, o preso também quer trabalhar. Existe um instituto da lei de execução penal que a cada três dias trabalhados ele vai remir um dia de pena. Ele vai ter o perdão de um dia de pena. Então, ele quer ter oportunidade de trabalho, a sociedade quer que ele trabalhe. E o poder público tem que oferecer, como o Elcio falou aqui, condições para que isso aconteça. As experiências que existem hoje são muito pequenas. 100 pessoas, 90 pessoas, uma turma, no universo de 10, 12 mil presos dentro do sistema prisional do estado do Amazonas. Tem que colocar esse povo para trabalhar. Eles querem trabalhar, a sociedade quer que eles produzam. Falta o poder público, repito, criar condições para isso. A gente mostrou a repercussão em Brasília, mas a gente vai mostrar agora a repercussão dos deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa. A deputada Joana Dark pediu prudência ao tratar o tema, propôs que a Aleã possa também fiscalizar esses serviços. Vamos mostrar. Olha, eu acho primeiramente que é preciso a gente ter muita prudência com esse tema referente ao sistema prisional, porque é um problema que se arrasta há muitos anos. E eu vejo como um desafio a ser enfrentado, não só pelo governo do estado, mas por todos os envolvidos e também pela Assembleia Legislativa, para que a gente possa fiscalizar como está esse sistema prisional efetivamente, para que a gente possa verificar o que precisa se ter de melhorias, questão de monitoramento, questão de vigilância, porque nós temos que garantir o direito constitucional de quem está preso, mas nós temos que garantir também a segurança das pessoas que estão aqui fora. a gente tem que garantir também a correta aplicação dos recursos públicos. Deputado Dermilson Chaga lamentou a inércia do governo, que não conseguiu prevenir que esse massacre se repetisse aqui no estado do Amazonas. A melhor polícia é aquela que evita o crime. Não foi evitada nenhuma situação dessa constrangedora para o nosso estado. Então, a atitude que hoje reflete a falta de decisão lá atrás, levou a essa situação. Então, lá atrás, a atitude do governo foi muito fraca. Ele já tem tempo, tem conhecimento de relatório, tem conhecimento da estrutura, tem conhecimento pessoal, tem conhecimento de todo o maquinário que ele tem disponível para ele. Então, a atitude que era para evitar realmente foi muito fraca. Hoje, a decisão está no script. É ler o script e ver o que tem que fazer. Tem que ligar para Brasília, pedir intervenção, eu tenho que comunicar ao B, tenho que comunicar ao Ministério Público, tenho que chamar um comitê de crise. Isso está no script. Mas, lá atrás, aonde a segurança deveria evitar todos esses fatos, isso realmente foi muito fraco. Nós tivemos uma graça de professores, muitas vezes o governador estava ausente. Nós tivemos um problema na saúde, aonde ele não podia intervir, porque quem estava lá, o vice-governador, saiu e não resolveu nada. Nós temos um problema na segurança pública, agora gravíssimo, e que tem que ser resolvido de uma forma bastante enérgica. E aí, a atitude do governo é muito tímida em relação a esse comportamento, que é contra ele. Me parece que o maior inimigo do próprio governador está sendo ele mesmo. Ele fala aí da ausência do governador em situações extremas, como essa questão dos professores, doutor Elcio, a questão de que, realmente, durante os conflitos, o governador dificilmente estaria presente. Crise de autoridade. O que se demanda tem algumas frentes, como segurança, saúde e educação, que são frentes emergenciais em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. E, justamente, nesses três pontos, eu acredito que o governador Wilson Lima recebeu um legado não tão digno de aplauso. O Amazonas gravita nos piores índices de IDH do Brasil nesses três aspectos. Não é um problema só dele, mas é um problema dele também. A partir do momento que ele assume o governo, ele tem que tomar a frente ao combate a essas causas e tem deixado a desejar um pouco. Doutor Shoy, o deputado Dermilson falou aí da questão que a gente acabava de comentar sobre o valor de cada preso e a questão da má administração da penitenciária. Tem um VT, é isso, Manu? Vamos chamar aí na tela. Olha, esse contrato tem que ser revisto o mais rápido possível. O custo do preso no Amazonas é altíssimo. Não reflete uma realidade. A prestação de serviços que a gente está vendo não condiz com o que deveria ser prestado. O próprio CNJ, que fez uma visita agora, está dizendo que tem falta de gente, falta de médico, falta de enfermeiro, falta de vários profissionais lá dentro que hoje leva a certeza do que eles estão certos, o que eles falaram foi verdade. E esse contrato milionário, esse custo para o preso, cadê todo aquele investimento que eles dizem que apresentaram aqui, até de investimento em causas religiosas. O que esses caras têm feito realmente para mudar as pessoas que têm lá? Qual foi a oportunidade? Qual foi a estrutura que eles ofereceram para essas pessoas saírem daquela situação para melhorar? Então, tem que ser analisado. Esses contratos, eles são milionários. Já foi denunciado inúmeras vezes, desde a legislatura passada, vários deputados, vários governadores, inclusive o governador que ganhou a eleição também, já tinha falado desse contrato. E até agora, nada. Esse contrato com a empresa Humanizare, que pelo que a gente teve de informação, termina agora no sábado, é um problema, né, doutor Schoi? Inclusive, há muitos processos tramitando na justiça contra a Humanizare. Na verdade, é um problema, né? Não tenho pessoalmente nada contra a empresa, nem conheço quem são os donos, né? Mas a grande questão é que o número salta os olhos, né? É um número muito, é um preso muito caro, né, para o Estado, é um preso muito caro, se a gente comparar com a média nacional, quase 5 mil reais por preso. A UAB tem ação na Justiça Federal, há um grupo de advogados, e eu sou um deles, nós temos uma ação popular contra a renovação, o segundo aditivo da renovação do contrato da Humanizare. Hoje, a Humanizare está no quinto aditivo contratual, né? E dizer que o contrato que vai vencer no sábado vai ser retirado da noite para o dia, a gente sabe que isso não vai acontecer, o sistema não pode parar, continuidade do serviço público, né? Eles ainda vão continuar por um tempo, mesmo o governador dizendo ontem que não deve renovar com o Humanizare. E essa questão da terceirização dos presídios é algo que preocupa, né? Um particular tomando conta de algo tão importante, né? Dentro das medidas que o governador anunciou ontem, numa coletiva com a imprensa e com uma reunião com vários órgãos, está a questão de privatização das muralhas dos presídios, para que os policiais militares serem retirados de lá, para que possam fazer parte do policiamento ostensivo. Só que essa privatização das muralhas, assim como a privatização do próprio presídio, é algo que nos preocupa, repito, um particular tomando conta de presos, né? Então, e com um poder econômico fantástico, né? Imagina, organizações criminosas, tráfico de drogas. Então, assim, é algo que é muito preocupante. Eu também me preocupo com esse monocórdio, né? Esse discurso de que retira a Humanizare e se soluciona a questão. Eu tampouco conheço quem são os donos da Humanizare, quem dirige a Humanizare, mas colocar a panaceia de todos os mares do sistema prisional na Humanizare, eu acho que é querer transferir uma responsabilidade que é do Estado. Tá certo, doutores. Olha, o deputado Dermilson falou também sobre ações da Assembleia Legislativa, diante do caso, garantiu que vão chamar os secretários para uma audiência onde os dados sobre o sistema carcerário possam ser apresentados. Vamos fazer um requerimento convidando aqui o secretário penitenciário e o secretário de segurança para explicar, para dar mais informações, para a gente ter certeza desse relatório, realmente o que aconteceu, o que não aconteceu, quais são as facções, se foi briga interna de facções, se o governo reconhece ou não reconhece essas facções. Então, tudo isso nós queremos que ele traga para a gente e é inclusive informações. Quantos presos o Estado tem hoje realmente no presídio feminino, masculino, quem está na provisória, quem não está, quantos estão custodiados para o Estado. Então, nós queremos as informações que o Estado preste à sociedade de uma forma clara, transparente e para isso nós vamos entrar com o requerimento. Doutor, nesse momento acontece uma revista no complexo penitenciário Anísio Jobim, é isso? A OAB está acompanhando? Exatamente. Um dos compromissos que nós colocamos com as autoridades da segurança pública foi a necessidade da OAB acompanhar a nossa Comissão de Direitos Humanos, que está lá desde as 6 horas da manhã, acompanhando esse processo, até porque é uma garantia, não apenas para os presos, mas é uma garantia para o próprio Estado, para as forças de segurança pública, de dizer, olha, a revista aconteceu de forma correta, que não houve excessos, então é uma garantia para ambos os lados. Mas uma questão que o deputado Demilson colocou ali, que é importante destacar nesse processo do nosso sistema penitenciário, é a grande quantidade de presos provisórios. O Estado do Amazonas ainda tem uma quantidade grande de presos provisórios no sistema, apesar de que presos provisórios, só cinco que eram do CDPM, que é uma cadeia pública de presos provisórios com páginas só para condenados, apenas cinco de lá estão nesse hall dessas 55 vítimas. Mas a quantidade de presos provisórios é algo que preocupa, porque são pessoas que ainda não foram julgadas em definitivo pelo Poder Judiciário. Então, a grande parte da população carcerária é feita de presos provisórios, o que preocupa, porque pode ter gente inocente também ali dentro. Então, assim, se ele ainda não foi julgado, ele pode ser culpado, mas ele também pode ser inocente e, de repente, está ali dentro do sistema penitenciário. Acho que falta também uma questão de triagem na entrada do sistema. Então, assim, é inadmissível que um cidadão que cometeu um furto de um celular ou um estelionato de pequena monta esteja dentro de uma mesma cela com um grande traficante de drogas. Então, o Poder Público tem que fazer essa filtragem na ponta do sistema prisional. Justamente, assim, repito, é um conjunto de ações que precisam ser tomadas para a melhoria do sistema. Eu só reforço o que o doutor Schoi coloca, enaltecendo que esse excesso de presos provisórios aumenta ainda mais o excesso de lotação nas cadeias. No Amazonas, se tem vaga para três, eles botam nove. Ou seja, isso faz com que o ambiente fique cada vez mais tenso. Mais uma vez, eu volto a colocar. São escolhas do Estado, não são erros. A gente também tem aí o pronunciamento do deputado Serafim Correia. Ele alertou sobre a necessidade do controle dos presídios estar nas mãos do governo e não das facções. Na minha leitura, isso demonstra a falência do sistema prisional amazonense, mas, sobretudo, brasileiro. Que é bom lembrar que a ordem para Matanso ocorreu em Manaus partiu de um presídio federal em outro Estado. Então, a falência é mais ampla do que a gente imagina. E isso deve alertar todas as autoridades de segurança, seja as autoridades locais como as nacionais, dos outros estados, do governo federal. A situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje é de um caos completo no sistema prisional. Então, é preciso cada um ver de que forma pode ajudar no sentido de tudo isso se resolver mais rapidamente. e, principalmente, que o controle da situação volte para a mão do Estado. Hoje, não está na mão do Estado. Está na mão das facções criminosas e isso é bom dizer. Não é apenas aqui, não. É no Brasil inteiro, lamentavelmente. Doutores, as nossas considerações finais. Aí, o deputado Serafim fala que isso é um problema não apenas do Amazonas, mas nacional, né? As facções comandam, inclusive os presídios aqui do Amazonas de outros estados brasileiros. Isso é preocupante. É, mas eu acho que é um momento de união de esforços, né? Eu acho que nós também não podemos deixar isso na mão do oportunismo, né? E permitir que todos que fazem parte desse sistema de segurança pública, desse sistema de justiça, façam a sua parte para que a gente possa superar essa lamentável história que vivemos. Então, assim, que o poder público invista, que o governo federal nos ajude, né? Que as instituições OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça estejam irmanadas. Eu vejo isso nesses dirigentes para que a gente busque uma solução para esse problema. Doutor Serafim. Eu acho importante que, nesse momento, nós observamos vários discursos concentrâneos, lógicos, bonitos, mas nem sempre essas ideias correspondem aos fatos. Eu perguntaria quando será o próximo, né? E como as ideias não correspondem aos fatos, como diz a música, a piscina fica cheia de ratos. É complicado. Doutores, muito obrigada. Doutor Shoy, doutor Elson, muito obrigada pela participação de vocês ao vivo, acordando cedo com a gente nessa quarta-feira, aí no 6 Horas Notícias. Muito obrigada. Prazer. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas volta já já. Sai daí. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto